Salve, 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 rapaziada! Boa tarde, como estamos? Tira essa garrafa d'água que tá me distraindo aqui. Não tem Atlético hoje, né? Tem Atlético amanhã, só que a gente vai ficar de olho no jogo hoje porque tem um representante do Atlético, a gente pode ter outros representantes ao longo do dia, mas um cara que eu tô com muita expectativa de ver, que é Agostinho Canóbio. Agostinho Canóbio deve ser titular da seleção uruguaia contra o Equador, deve entrar no lugar do atacante do Manchester United, o Facundo Pelistre. E segundo o Ovation do Uruguai, o Fusqueta postou aqui, o Canóbio foi posicionado na parte central do campo e não nas pontas, como joga no cap. Lembrando que o Canóbio não é um ponta no Atlético, né? É importante deixar isso claro, o Canóbio vem jogando numa parte interna, quem vem fazendo o lado do campo no Atlético é mais o Coelho e, enquanto estava à disposição, era o Christian, então, ah, o Canóbio precisa ser meia, o Canóbio precisa ser meia. O Canóbio, ele já vem sendo meia. Ele fará o meio campo com o Gart, do PSG, Valverde, do Real Madrid, Delacruz, do River Plate, Max Araújo, do Toluca, mais à frente. A impressão que eu tenho desse meio campo é que vai ser uma espécie de ilusão, com o Gart mais preso, Valverde de um lado, o Canóbio do outro, Delacruz um pouco mais à frente, ou uma espécie de 4-1, 4-1 também. Só que a questão não é o posicionamento do Canóbio em si. A gente ainda vai tentar entender o posicionamento do Canóbio em si quando ele estiver no jogo, né? A gente vai ver o jogo, vai analisar e tudo mais. Mas eu acho que é o estímulo. O que mais me pega nessa questão do Canóbio na seleção é o estímulo. Como assim, Thiago? Estímulo? Cara, o Canóbio, ele tá sendo estimulado a jogar numa função diferente da do Atlético. Não é nem posição. E qual a diferença entre função e posição? A função do Canóbio no Atlético é ser o cara da aceleração, é ser o cara que se aproxima mais do Vitor Rocha, é ser o cara da velocidade dentro desse quarteto de meio campo. E não vai ser esse a função do Canóbio na seleção uruguaia. A função do Canóbio na seleção uruguaia vai ser muito mais de preenchimento de meio campo, de um cara de pegada, de pressão, coisas que ele faz no Atlético, mas não é a função principal dele. O jogo sem bola do Canóbio sempre vai ser um ponto forte do jogo dele, já foi no Penarol, costuma ser na seleção uruguaia, já que o Canóbio tá bastante tempo sendo convocado e também é no Atlético. Só que o grande ponto é a partir do momento que você pega a bola. No Atlético, a partir do momento que o Canóbio pega a bola, ou que o Atlético tem a bola, o Canóbio parte, o Canóbio acelera, o Canóbio explode. Tem muita velocidade, tem muita aceleração. Acho que se sente muito confortável fazendo isso no Atlético. E repito, a partir desse momento, se aproxima do Hot, se aproxima dos jogadores de frente. Lembrando, nos últimos jogos, nos últimos meses, é um Canóbio já atuando por dentro. Na seleção uruguaia, ele vai recuperar e ele vai ter que tocar rápido. E é esse o meu grande ponto. Trabalhar em espaço curto, trabalhar em um toque, velocidade de pensamento. Tem uma declaração, Gabriel Jesus, que eu gosto muito, que é uma declaração pro Pó de Pá, que o Gabriel Jesus, ele fala o seguinte. A grande contribuição que o Guardiola teve no meu jogo foi quando o Guardiola, ele me ensinou a dominar a bola antes de correr. E eu acho que esse impacto, que no final das contas acaba sendo um impacto simples, mas é um impacto que deixa uma herança pro jogador, é o que eu espero que o Bielsa, ele consiga entregar ao Canóbio. Um pouquinho mais de respiro no jogo do Canóbio. Um pouquinho mais de calma no jogo do Canóbio. A intensidade é excelente. A capacidade competitiva é excelente. Mas em nenhum momento eu vou me opor ao fato do Canóbio competir muito. Em nenhum momento eu vou me opor ao fato do Canóbio preencher o meio campo. Em nenhum momento eu vou me opor ao fato do Canóbio ser um jogador em cinco. Mas... Eu acho que ele pode mais. Eu lembro que na temporada passada eu falava bastante sobre o fato do Canóbio se aproximar da área. E eu já vejo um Canóbio sendo mais relevante nessa temporada, né? É a principal temporada envolvendo gols e assistências da vida de Agustin Canóbio. Superando até 2021, onde ele foi o melhor jogador do Campeonato Uruguai. Então se você tem uma temporada que faz você substituir uma temporada onde você foi protagonista de um campeonato, é muito expressivo. E acho que o 2023 do Canóbio é excelente. Pelo fato dele ter se aproximado mais do gol, pelo fato dele estar se sentindo mais confortável interagindo com os seus companheiros. Ele sempre foi um jogador muito coletivo, né? Um dos pontos principais do Canóbio naquele Penharol que se destacou muito era o fato do Penharol ser um time com individualidades muito fortes e o Canóbio era o ponto de ligação entre eles. E eu sinto que o Canóbio também tem um papel muito interessante nesse aspecto no Atlético de interligar individualidade. Sempre foi um cara muito coletivo. Então por isso que eu acho que o Canóbio tá melhor. O jogo dele encaixou, ele se encaixou. Questão de adaptação, né? Sempre é um ponto a ser levado em consideração. Então 2023 do Canóbio mostra um jogador diferente. Não é fácil entender o Agustin Canóbio. O Agustin Canóbio tem características extremamente específicas. O Agustin Canóbio tem características extremamente próprias. O pessoal fica comparando Canóbio com X, com Y. Eu acho difícil, cara. No mundo do futebol eu acho difícil a gente encontrar jogadores parecidos com o Canóbio. E é um Canóbio à vontade. Eu acho que isso é o mais legal, né? Pelo menos vencendo em 2023 é um Canóbio à vontade. Com capacidade de dar um passo pra gol. Capacidade de explorar profundidade. Capacidade de finalizar. Muito se fala que o Canóbio finaliza mal. É aquilo, né? O jogador ele não pode te entregar tudo, mas... Vem fazendo mais gols, vem participando mais gols. Isso pra mim já basta. É um jogador raro, mano. O Canóbio é um jogador raro. E eu acho que o Atlético ele também passou a entender mais o Canóbio. Eu acho que é esse o desafio do Bielsa agora, né? Passar a entender mais o Canóbio e entender como pode potencializar o Canóbio. Vai ser muito interessante ver um grande treinador, um grande filósofo do futebol. A mente de Marcelo Bielsa com certeza é uma das principais do futebol como um todo, sabe? E é importante você ter uma mente com um talento bruto. O Canóbio ele é um talento bruto. É aquela pedra que acabou de sair da mina que precisa ser lapidada. Infelizmente no Atlético a gente não tem tantos profissionais pra que possam lapidar esse talento do Canóbio. Acho que o Wesley vem inclusive fazendo a diferença. Mas por exemplo, Filipão e Turra com certeza não eram peças pra lapidar esse talento do Canóbio. Acho que ele finalmente encontra um personagem que pode contribuir muito pro jogo dele de fora, né? Por isso que a importância de um grande treinador é foda. Eu vejo muito, por exemplo, o que o Diniz fez com o John Ares. O John Ares hoje é um dos principais pontos do futebol brasileiro. E muito disso por tudo que o Diniz trabalhou com ele, né? Por tudo que o Diniz ajudou o Ares a engrandecer como jogador de futebol. Hoje é um dos principais jogadores inclusive do futebol colombiano, da seleção colombiana. Por que não acreditar que esse processo pode acontecer com o Agostinho e Canóbio também? Já vem num crescimento muito grande, né? E eu repito, a posição é o de menos. É o que ele faz na determinada zona. E eu acho que ele tem muita capacidade de acelerar, cara, o jogo. De acelerar o jogo não necessariamente correndo, né? O Canóbio ele é muito flecha. Eu queria ver o Canóbio mais arco. Com mais capacidade de passe, mais capacidade de domínio, mais capacidade de jogar em um toque. Sabe, o Canóbio com um pouquinho mais de tic-tacês. Eu queria muito ver o Canóbio com o Guardiola. Isso é legal, cara. Assim, manda o Canóbio dois meses para um intercâmbio ali com o Guardiola. Acho que iria render bastante para os dois. Porque é um desafio para o treinador também. Saber que você tem um talento bruto ali e que você precisa desenvolver esse talento bruto. É um desafio para quem comanda, né? Interessante, cara. Eu gosto de ver essas perspectivas do jogo de maneira um pouquinho diferente. Eu acho que engrandece o jogo como um todo, sabe? E é isso. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.